Bremen, ou Bremen, uma cidade a noroeste da Alemanha, foi fundada no início da Idade Média às margens do rio Vessa. Uma das cidades mais importantes do país, ela é um importante centro turístico. Uma das maiores atrações é essa estátua aqui, que faz alusão ao conto de hoje, dos Irmãos Grimm, os músicos de Bremen. Sinceramente, o que vocês acharam dessa vinhetinha do mês dos contos? Eu estou achando ela absolutamente cafona, olha, dessa vez eu prezei pela preguiça, mas tudo bem, vamos lá. Era uma vez um burro que durante anos e anos servia um moleiro, só que como todas as criaturas vivas na terra, ele começou a ficar velho e o moleiro pensou, esse aí não serve mais pra nada, vou matá-lo, vender sua pele no mercado e ir de arranjar um burrico novo. O burro, claro, não escutou o pensamento do moleiro, mas pressentiu que alguma coisa estava errada e resolveu fugir. Vou pra Bremen, lá poderei ganhar a vida como músico. E saiu pela estrada descansando aqui, comendo um capimzinho ali, até que avistou um cão de caça estirado no chão, como se tivesse corrido por quilômetros e quilômetros. O que é isso, companheiro? Por que está assim tão esbaforido? Ai, ai, meu dono resolveu acabar comigo, porque eu estou velha e não posso mais tomar parte nas caçadas. Fugi e não sei o que vai ser de mim. Venha comigo, estou indo pra Bremen e lá vou ser músico. Nós dois podemos formar uma boa dupla, eu tô com a Laúde e você, Bumbo. Que cara é essa, meu amigo? Por que está assim tão sorumbático? Que cara queria que eu fizesse? Minha dona resolveu me afogar, porque estou velho, meus dentes estão gastos e prefiro ficar ronronando ao pé do fogo em vez de caçar ratos. Então fugi e não sei mais o que fazer. Tenho uma ótima ideia. Venham com a gente. Hoje vamos para Bremen, onde poderemos ganhar a vida como músicos. Você, que é especialista em serenatas noturnas, vai ajudar muito. Pare com isso. Seus gritos varam a alma da gente. Por que cantar assim? É o meu jeito de profetizar bom tempo. Hoje é dia da minha dona lavar as fraldinhas do bebê e tem que ter sol pra secá-las. Mas amanhã, amanhã é domingo, ela vai receber convidados pro almoço. E pobre de mim, vou ser servido assado. Estou cantando pela última vez, porque hoje à noite vou ser degolado. Deixe disso, Crista Vermelha. Venha com a gente, vamos pra Bremen. E lá, com sua bela voz, podemos formar um conjunto musical que vai ser um sucesso. Agora eram quatro a caminho de Bremen, mas não era possível chegar lá em um dia só. Então eles resolveram descansar na floresta aquela noite. Encontrando uma árvore grande, o burro e o cachorro se acomodaram embaixo dela. O gato, num galho logo acima deles. E o galo, por segurança, resolveu se empolerar num galho bem alto. Antes de dormir, ele olhou pra todos os lados e conseguiu avistar à distância uma luzinha, que parecia vir de uma casa. Todo alvoroçado, ele avisou os novos companheiros. Estou vendo uma luzinha logo adiante, só pode ser uma casa. E o burro falou, vamos pra lá, essa pousada aqui está bem ruinzinha. Quem sabe vão encontrar lá um osso com um pouquinho de carne, disse o cão. E um calorzinho ao pé do fogão, ajuntou o gato. E andando em direção à luz, chegaram a uma casa toda iluminada. O burro, que era o mais alto da turma, aproximou-se e espiou. O que está vendo o mestre burro? Indagou o galo. O que estou vendo? Uma mesa, coberta das comidas e bebidas mais deliciosas. E em volta dela, um bando de ladrões se regalando. A gente é que devia estar lá, observou o gato. Já vamos cuidar disso. O burro, assim dizendo, reuniu a sua turma. E eles começaram a pensar como eles deveriam invadir a casa. E chegaram a uma conclusão. O burro, então, colocou as patas dele no parapeito da janela. O cachorro subiu nas costas do burro. O gato subiu nas costas do cachorro. E o galo subiu nas costas do gato. Depois de um sinal, começou a confusão. Eles fizeram um estartalhaço e um barulho tão grande que a janela escancarou. E os ladrões tomaram o susto da vida deles. Porque tiveram certeza que ali estava uma terrível assombração. O susto foi tanto que num piscar de olhos, eles estavam no meio da mata de olhos arregalados e tremendo como folhas. Donos do pedaço, os quatro amigos se sentaram à mesa e devoraram aquele banquete maravilhoso. Depois apagaram as luzes e foram dormir, cada qual com seu gosto. O burro se acomodou num monte de feno no pátio. O cachorro, atrás da porta. O gato, ao lado das cinzas do fogão. E o galo, se empolerou em uma das vigas do telhado. Nesse ínterim, os ladrões perceberam que as luzes da casa haviam se apagado. E o chefe deles achou que a reação deles tinha sido um pouco exagerada. E mandou um deles para investigar o que tinha acontecido naquela casa. Encontrando tudo tranquilo, o ladrão enviado foi confiadamente até a cozinha acender uma luz. E aproximou um fósforo de duas brasinhas que luziam no fogão. Essas, porém, não eram duas brasinhas. Eram os olhos chamegantes do gato que, não gostando nada da ideia, avançou no ladrão e lhe arranhou o rosto inteiro. O ladrão tratou de fugir pela porta do fundo, mas não sem antes levar uma bela mordida do cachorro. Lá fora, o burro ajudou a fugir mais depressa com um belo coice. O galo, acordando no meio da confusão, passou a cantar a plenos pulmões. Em desabalada carreira, o ladrão foi parar na frente do seu chefe e, quase desmaiando, falou Meu chefe, uma bruxa horrível, está morando lá. Mal entrando, ela avançou sobre mim e me arranhou todo o rosto. Depois, um homem enorme atrás da porta enfiou a faca na minha perna. Corri para o pátio e um monstro que lá me esperava me deu uma bordoada que me fez voar longe. E tem mais. Um juiz, sentado no telhado, começou a gritar Pega esse patife! Pega esse patife! Nem sei como cheguei aqui. Depois de ouvirem isso, os ladrões acabaram desistindo daquela casa e foram se instalar em outras bandas. Mas os músicos gostaram tanto do lugar que acabaram desistindo de ir para Bremen. Pelo que eu sei, ainda estou morando lá. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou, quando você for almoçar, faz um banquete bem bonito e vai bem pertinho da janela comer. Vai? Vai?